Por isso que ele não se case, na minha casa é perigoso Porque ele faz tão gostoso, ele faz tão gostoso Vem na ave de parede, toda a gente tá a vir, tu não sei mas é hoje Dissemos que era amor para a vida toda, que era contigo a minha Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma